Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal. Aqui estou com o bolo no aro 17, recheio de ovo amaltinho e pedaços de chocolate. Esse bolo está mais ou menos com 11 cm de altura, né? Primeiro eu vou estar fazendo uma camada aqui de chantilly branco, ou vou estar fazendo um cachepó, né? Bem colorido aqui, vai ficar um bolinho bem colorido e bem alegre esse bolo aqui. Mas primeiramente eu vou estar aplicando aqui o chantilly branco, né? Pra poder depois estar colocando a cor nesse meu bolo. Se você não me segue aí nas minhas redes sociais, o Instagram j.olconfeitaria ou o jossiara__cakes. E também tem as páginas no Facebook, os links estarão aqui na descrição do vídeo, né? Pra você, se você quiser seguir. Completei aqui a parte de cima, deixei o meu chantilly que ficou bem retinho, né? Ele está hidratado no ponto certo, então quando o chantilly está hidratado no ponto certo, você consegue alisar mais facilmente. Aqui ficou um pouquinho torto, né? É um pouco, faltando um pouco de chantilly, consertei, coloquei um pouco mais e ficou retinho. Como vocês podem ver, quando a espátula você coloca aqui certinho, você vem alisando. Se o seu bolo estiver torto, você vai sentir que o seu bolo vai estar torto. Porque a espátula não vai passar retinha. Então, eu, às vezes, eu sempre, na maioria das vezes, eu passo a espátula bem em pézinha, retinha, pra poder ver se o meu bolo está torto ou se está reto. Aí já vai tirando aqui o excesso aqui da quina, né? Pra poder tirar esse excesso de chantilly. Como aqui ainda não é o efeito que eu vou estar deixando, né? Vou estar alisando mais um pouco o meu bolo. Venho aplicando aqui um pouquinho mais de chantilly, onde ficou tortinho, levemente torto. Alisei aqui novamente a parte de cima. Venho novamente aqui com a espátula em pé. Dessa vez, vou estar passando em pé. O porquê em pé? Porque fica só a quinazinha da espátula encostando no bolo. Eu não estou arrancando o chantilly. Estou apenas passando a espátula pra verificar se o meu bolo está retinho, bem certinho, bem pareado. Como eu vi que o meu bolo estava certinho, passei a espátula bem abraçadinha no meu bolo pra poder alisar, deixar ele liso aqui. Aí o excesso que subiu, limpei novamente, né? Com a espátula. E dessa vez, eu fui passando a espátula de fora para dentro e limpando a minha espátula num guardanapo ou num panozinho úmido. Pra poder não ficar a quina aqui toda borrada. Então, você sempre limpa a sua espátula pra poder ficar a quina aqui certinho. Agora eu vou fazer a textura com o pincel. Vou passar direto aqui a primeira parte. Depois que eu passei direto, eu vim fazendo como se fosse uns ondulados. Pra poder fazer o efeito aqui nesse meu bolo. Na parte de cima, eu fiz também o pincel. Encostei de acordo com o que eu fui girando. Fui chegando pro centro do bolo. E formou uma espiralzinha com o efeito do pincel. Agora vem a parte que vai ser bem colorida, né? Eu tingi o meu chantilly com o verde-limão. Usei só o verde-limão mesmo, puro. Se você não tiver a cor verde-limão, é só você fazer a misturinha do corante amarelo e do corante azul. E chega na tonalidade que você quer. Fiz aqui três fileirinhas, né? Pra um cachepózinho não muito alto. E na hora que você for fazer cachepó, busque não colocar chantilly demais pra poder não ficar com excesso de chantilly no seu cachepó. Porque senão vai ficar com muito chantilly o seu bolo. Aqui passei a espátula pra poder estar alisando, né? Porque aqui vai ser liso. E vou estar fazendo um acabamentozinho, como se fosse a cascazinha de árvore, com palito. Esses desenhos você vai fazendo de acordo com a sua necessidade que você quiser, né? Vai passando assim, fazendo alguns tracinhos retos, alguns ondulados, ou da forma que você quiser. E aqui vai ficar bem livre pra você usar a sua criatividade, né? Pra poder estar fazendo esse efeito aqui, como se fosse a casca da árvore. Aqui vou estar fazendo as minhas rosetas com pitanga numeração 22, com o chantilly de rosa pink. Vou estar fazendo aleatoriamente, né? E também vou estar fazendo essas mesmas rosetas com o mesmo bico em azul. As em azul eu fiz algumas... Algumas... É só pra poder complementar esses rosas. Como vocês podem ver, algumas eu fiz duas, né? Outras eu fiz apenas uma. Você vai fazendo de uma forma aleatória, da forma que você achar que fica melhor. Aí eu venho complementando aqui, né? Com umas rosetas em azul. Pra poder complementar... É... Aqui, né? Que o toperzinho eu fiz ele... O nome eu fiz ele em rosa, azul e na cor prata. E antes de fazer o cachepó, né? Eu borrifei um pouco de glitter rosa nesse meu bolo. Pra poder ficar com os brilhos rosa, não ficar todo branco. Bem pouco diluído no álcool de cereal, só pra poder dar um destaque mesmo de brilho. Em cada pontinha dessas rosetinhas, eu fiz uma folhinha, né? Fui escolhendo os lugares que eu ia aí fazer a folhinha. Eu usei um saquinho com a pontinha cortada, em formato de V. Esse foi o resultado final. Olha os detalhes de como ficou. O efeito do glitter que eu falei pra você. Que ficou o efeito do glitter brilhoso rosa, mas não ficou um glow cake, né? Porque eu coloquei o brilho diluído no álcool de cereal. E esse foi o resultado final. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.